Olá amigos do canal bichos engraçados. Hoje vamos falar de dois animais que muita gente ainda não consegue diferenciar. E vocês, sabem qual a diferença entre um jacaré e um crocodilo? Se não, vamos aprender juntos agora. Mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer o nosso trabalho. Os jacarés pertencem à família Aligatoridae, enquanto o crocodilo a Crocodilidae. Dentre as características físicas, podemos citar o focinho, que em crocodilos é mais fino e alongado quando comparado ao dos jacarés, que possuem focinho curto e mais largo. Outro fato que os diferenciam, é que os jacarés preferem água doce, já os crocodilos água salgada. Um crocodilo adulto, é bem maior do que um jacaré adulto. Um crocodilo, tanto em água quanto em terra, é mais lento do que um jacaré, mas em contrapartida é também muito mais feroz. Em outra característica para diferenciar esses répteis, podemos observar a mandíbula. Nos crocodilos, é possível observar que o quarto dente do maxilar inferior, um dente maior que os outros, fica visível até mesmo quando o animal está com a boca fechada. Nos jacarés, isso não acontece. Ainda em relação aos dentes, podemos verificar que em crocodilos, eles aparecem alinhados, diferentemente dos jacarés. Os jacarés estão presentes na fauna do Brasil, os crocodilos não. Eles podem até parecer um pouco, por serem répteis grandes e com boca e cauda parecidas. Mas certamente quando vocês virem um jacaré em alguma lagoa, ou em rios do Pantanal, e um crocodilo em filmes, ou até mesmo uma viagem a países que ele existe, saberão diferenciar. Vamos ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, compartilhe. Obrigado e até a próxima! Legendas por TIAGO ANDERSON